Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a uma reflexão, é uma reflexão importante, um texto do Frei Hugo de Baggio, da Ordem dos Franciscanos, um texto muito bonito que eu gostaria de passar para vocês que seguem o blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio e canal no YouTube paulomaciel. Instagram paulomaciel6 barra. Pais e filhos, um pensamento de Deus. Cada pessoa é uma explicitação de um pensamento de Deus. Não somos filhos do acaso, de um encontro fortuito, mas somos queridos por Deus, por isso, por Ele, pensados desde toda a eternidade. Somos um pensamento dEle animado, vivificado, coletado na história e esperados com a ansiedade do pai, da parábola, que aguarda o regresso a casa paterna, para lá permanecer para sempre. Fomos pensados por Ele, por Ele, acompanhados na história e aguardados na eternidade. Irmãos e irmãs, cada filho que você recebe é um pensamento de Deus vivificado. Você deve cuidar para que este pensamento chegue a ser uma realidade. É como uma semente que você deve levar ao desabrochamento de árvore. Cuidar do filho é zelar pelo que Deus pensou. Educar o filho é fazer com que o pensamento de Deus atinja seus objetivos. Por isso, o filho é amado. Amados são também os pais porque colaboram com Deus para levar o seu pensamento à plena maturação. Salom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Salom para todos.